Olá, pessoas incríveis de Ark, Leg, Bug e Survival, seus lindos, maravilhosos e cheirosos do bumbum do rio, como vocês estão, meus amores? Todo mundo já foi noob em Ark Survival Evolved, todo mundo fez coisas que não devíamos fazer, cagadas, porque a gente não sabia, a gente não tinha conhecimento desse jogo maravilhoso que tanto amamos, mas eu queria saber de você, qual foi a sua maior noobice em Ark Survival Evolved? Deixa aqui nos comentários pra mim que eu vou fazer um vídeo reagindo aos comentários das noobices de vocês, olha lá o que vocês vão escrever, um beijo e um queijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro